Eu e o Calvin nos conhecemos desde pequeno, né? Moramos no mesmo bairro. O primeiro contato que eu tive com a Daiane mesmo foi numa festa. Eu tentei ficar com ela, ela não ficou comigo. A parte que é a mais engraçada da nossa vida é de quatro anos de não em nossas vidas. Foi quatro anos tentando, eu encontrava ela uma vez por ano. Era todo ano um pedido pra estarmos juntos e eu sempre negava, sempre negava. Até que um ano a gente se tornou mais amigos, mais achegados. E foi um ano que tudo aconteceu. A gente começou o nosso namoro diante de Deus e começou tudo a ser uma grande bênção e uma grande transformação nas nossas vidas. Cause I love you and I wanna hold you and we're old and great. Oh, but love like this don't come around, don't come around. Calvi, ele é a pessoa que meu pai via o tempo todo, sempre fazendo sorriso, sempre querendo estar mais perto. Eu nunca vi uma pessoa que acredita tanto em mim como ela. Se não fosse ela, eu não estaria aqui não. Eu adoro tudo a ela. Eu espero que a partir daqui, a partir de hoje, a gente possa ter muito mais conquistas juntos. Tudo que a gente planeja, tudo que a gente almeja, a gente está buscando mais a presença de Deus. Eu luto, eu trabalho em três lugares pra poder dar o melhor pra ela. Porque eu falo que ela é muito mais do que eu pedir. Eu luto tudo pra poder dar do bom e do melhor pra ela. Tanto como as nossas conquistas, os nossos filhos que vieram mais pra frente também. Cada coisinha que a gente imaginou e sonhou, eu espero ter a partir daqui. Acho que minha maior força é quando eu acordo, eu vejo ela de cara comigo, dormindo, e falo, não, tem que fazer essa mulher muito feliz e rica. Ela tem que ser rica. Daiane, eu... Desculpa o nervosismo, mas eu venho te agradecer por tudo que você faz pela gente. Porque a minha maior força é você. Sem você eu não seria nada. Eu não me via fazendo faculdade até te conhecer. Você é a minha maior força de vantagem. Eu acordo todo dia querendo te fazer a mulher mais feliz do mundo. E te agradeço por tudo. Porque se por mim, eu já teria desistido há muito tempo. Se não fosse você na minha vida, se não fosse você, só você fez eu voltar a falar com meu pai. Realmente, pra não ser muito honra que você... Se eu pudesse te resolver em nenhuma palavra, eu resumiria em tudo. Porque você é tudo pra mim. Meu amor, eu queria te dizer que você é a realização de um sonho na minha vida. É muito mais do que eu sonhei. Muito mais do que eu esperei. E eu não podia pedir presente melhor a Deus do que ter você como esposa. Te amo. E eu não podia pedir presente melhor a Deus do que ter você como esposa. E eu não podia pedir presente melhor a Deus do que ter você como esposa.